Minha namorada tentando adivinhar seleções Alemanha Boa Dinamarca Boa AFA Está na cara? África África Norte Catar Estava óbvio, né? Bragantino Não Puta merda, o que é isso? Atlético Atlético Mineiro, Galo Boa, é Mas está acertando Vasco Caralho, está acertando É Espanha Boa Esse é o troféu, né? O troféu da Copa Boa Boa